Paludo e Girani vencem a segunda etapa dos 300 km da Porsche XP Private Cup Endurance Series no Autódromo de Goiânia. Vamos no perigo? Miguel Paludo e Denis Girani converteram Polly em vitória na segunda etapa da Porsche XP Private Cup Endurance Series em Goiânia. A dupla do carro 7 controlou a corrida desde a largada e, com uma estratégia impecável, finalizou a corrida de 300 km com 16 segundos de vantagem sobre o perseguidor mais próximo. O segundo lugar ficou com o carro 3 de Fran Lara e Guilherme Salas. Eles venceram também na classe esporte e lideram a tabela de pontos tanto no geral quanto na subcategoria. Dupla mais jovem do grid, Enzo Elias e Jeff Giaci. Ficaram a corrida inteira praticamente no top 3. Receberam a bandeirada em terceiro no geral, segundo na esporte e vitória na trofe. A tripulação do carro 73 é vice-líder na classificação geral. O quarto lugar ficou com o carro 20 de Pedro Aguiar e Ricardo Zunta, a terceira dupla, com mais pontos na tabela do campeonato após duas etapas. O cargo 11 completou o pódio geral com Pedro Boézel e o estreante Sérgio Sete Câmara. Pela classe GT 3 Cup, a vitória ficou com o carro 17 de Marçal Miller e Matheus Lório. O carro 87 de Nelson Monteiro e Alan Helmester completou em segundo. O terceiro foi o 19 de Lucas Salles e Rafa Suzuki. Tripulação que lidera a classificação geral após duas etapas. Caio Castro e Tony Canaan receberam a bandeirada em quarto na GT 3 Cup, triunfando na classe esporte. Eles lideram o campeonato nesta divisão. O pódio geral da GT 3 Cup foi completado pelo 555, de Aymanda Richie e Nicolas Costa. A classe GT 3 Trofe teve disputas do início ao fim, com a dupla do carro 880, composta por Gustavo Farah, e pelo colombiano Sebastião Moreno prevalecendo na bandeirada. A liderança na divisão é do experiente Paulo Totaro. A próxima reunião da Porsche XP Private Cup acontece entre os dias 12 e 14 de novembro, com o desecho do campeonato da Sprint dentro da programação oficial do GP São Paulo de Fórmula 1 em Interlagos. A pista paulistana recebe também a etapa final do Endurance Series em 4 de dezembro, com prova de 500 quilômetros dentro do Sport Car Together Day, celebração dos carros da marca Porsche, que vai reunir modelos de rua e de competição no principal palco do esporte a motor brasileiro. Legenda por Sônia Ruberti